Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Jornal André Amorim. Certo, guia especial para trocar de banco. Na sessão de AD, mulher gata no samba. No caderno TAC, todo o Rio no G5. Estas e outras notícias de Cabo de um dia você vai saber junto com as notícias do site ConfuChico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org Estas e outras notícias você vai saber com mais no Jornal André Moí que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Deus na Terra Sede Nacional Rua Barão do Corretiro 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro Cep 20.715-003 E o telefone é o 0 operador 21-2461-0 Tecla 1 Atendimento De segunda a sexta Da dez à sexta-tarde Tecla 2 Gravar comentários, elogios, sugestões ou críticas Reuniões Sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba C-A-G-Brasil Ponto com E o site www.c-a-g-brasil Ponto com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde E melhor noite da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Mensa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Programa A Ciência de Deus do Ministério de Oceano e Grácia de Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da 1h às 2h da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais A Loura e o bebê Duas horas estavam conversando em um bar Quando começaram a falar sobre filhos Já que as duas tinham filhos pequenos E uma delas falou Ai minha amiga, meu filho já está andando faz 6 meses E a outra loura burra responde Nossa, então já deve estar bem longe aí As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até O fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Salário será pago no Bradesco Servidor Guia especial para trocar de banco Passo a passo mostra como será o atendimento no polo principal O superposto receberá 210 mil funcionais estaduais ativos e inativos Novo reajuste de aposentados sai até quarta-feira Governo Federal vai decidir se dará 11,7% para quem recebe acima do mínimo Detais na página 25 de um dia Na página 9 no Caderno Ataque Band Guadalajara Cesar Cielo fatura ouro nos 100 metros livre Ainda no Caderno Ataque Todo o Rio nos G5 Fagner e Alton marcaram os gols da vitória de 2 a 0 Sobre o Atlético Mineiro E Vasco somos os mesmos pontos do líder Corinthians 54 Fogão derrota o Atlético Paranaense pelo mesmo placar E pode assumir ponta quarta Flu bate o Palmeiras Está na zona da Libertadores Assim como o Flá que venceu o sábado Detalhes entre as páginas 2 e 7 de um dia Na página 13 na sessão Rio de Janeiro Polícia procura carro roubado de idoso Após denúncia de um dia Na página 12 na sessão Rio de Janeiro Ladrões de shopping são encontrados mortos na zona norte Cláudia Leite vai comprar jatinhos de 19 milhões de reais Esta notícia está na sessão de AD Na sessão de AD Cláudia Leite vai comprar jatinhos de 19 milhões de reais Cantora já tem avião para 4 pessoas Que agora quer um com o dobro da capacidade Detalhes na página 35 do dia Ainda na sessão de AD Mulher gata no samba Sabrina Sato foi a quadra da vila E esbanjou sensualidade com vestidinho curto Na Grande Rio Colação da atriz Ana Furtado como rainha da bateria Gera polêmica Detalhes nas páginas 38 e 39 Na coluna de Léo Dias Nas páginas 6 e 7 na sessão Rio de Janeiro Martinália abre o verbo contra a vitória do samba De Arlindo Cruz na Vila Isabel Aliás Arlindo Cruz que é Império Serrano Na página 10 na sessão Rio de Janeiro Decisão judicial faz comércio do Rio pagar só 23% de IPTU E agora as notícias do site ProtejaSusFiles.org Sacerdote católico Ascension Benitez Ameaça espancar e crucificar evangélicos Se não abandonar o povo Ameaça de crucificação evangélicos Por parte da igreja católica Tlanaplan ou Tlanalpan Puebla, México Aproximadamente 200 católicos encabeçados pelo padre Ascension Benitez Gonçalves Se reuniram fora da capela San Isidro Labrador Na noite de quarta-feira passada Com a finalidade de decidir a sorte Entre aspas De 70 evangélicos da comunidade Depois que na mesa do domingo passado O padre estimulava os fiéis Que pressionem os evangélicos Para que Pressionem os evangélicos a abandonarem o povo A multidão exigiu que os evangelistas Abandonassem Tlanaplan Antes de segunda-feira 12 de setembro Advertindo que se negarem a deixar Serão crucificados Acrescentaram mais Que atuarão pela noite ou pela madrugada Para evitar a presença de autoridades Ou jornalistas Ao se interar disto Os evangélicos asseguraram Que abandonariam o povo Para evitar enfrentamentos Apesar disto A comunidade católica exigiu Expulsar a pancadas Os protestantes neste momento Os problemas ocasionados Pela igreja católica A comunidade evangélica Se voltam a 2006 Onde os católicos negavam Serviços de água potável Aos evangelistas Segundo o diário Primeira Rornada Este é o amor que a igreja católica Professa a seu próximo Sendo intolerantes Diante das distintas formas de pensar Tendo a seus padres a cabeça Voltamos então A época das cruzadas Nas que todo aquele Que tivesse ideias contrárias É assassinado Ou expulso de suas terras Dia a dia Sua máscara cai um pouco mais E mostra a verdadeira Cada igreja católica E agora As notícias do site Ovo Chico Leandra Leal muda radicalmente O visual Para viver psicopata Em filme A atriz Está no elenco De O Lobo Atrás da Porta Leandra Leal Deixou de lado Os filhos louros E cacharros Para viver a desequilibrada Rosa No filme O Lobo Atrás da Porta Exigido por Fernando Coimbra Agora A atriz Circula com as notícias Curtas Lisas E ruivas Segundo o blog Da jornalista Patrícia Corgucci A transformação Foi feita pelo cabeleireiro Tiago Parente Esquentamos o visual Para ficar mais marcante Revelou o profissional A jornalista No longa Ela é uma mulher Problemática Que se envolve Com Bernardo Personagem de Emiliano Cortais Casado com Silva Personagem de Fabíola Nascimento Para se vingar Ela sequestra E mata a fila do casal O último trabalho De Leandra na TV Foi em Passione Da Rede Globo Inclusive A personagem De Leandra Leal Era uma das esposas Do Berilo O personagem Do Bruno Galhaço E agora A última do jornal A Memorim E a última do jornal A Memorim Um jornal cheio de notícias Até o fim Berilo Não era o personagem Do Bruno Galhaço Ou era a Niella Bom Mas enfim Enfim Miguel Falabella Disse assim Gravidez de Grazi É coisa de Deus O autor destacou Que a gestação Da Loura Não vai atrapalhar Esta Feliz Com o índice De 38 pontos De audiência Na estreia De Aquele Beijo Novela Que estreou Na noite de segunda-feira De 2017 Miguel Falabella Autor da trama Falou sobre a gravidez De Grazi Nossa-Ferra Uma das protagonistas Do Flit Não tem problema Está tudo A gravidez dela É coisa de Deus Ela me contou Há uma semana A notícia O autor destacou Que a gestação Na Loura Não vai atrapalhar Esta Novela Que bom Que a Língua E essa criança Vai crescer Ouvindo minha voz Minhas broncas Destacou Miguel Ao deixar A churrascaria A pampa E na zona oeste Do Rio Onde parte do elenco Assistiu ao primeiro Capítulo da trama Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 1758 De hoje Segunda-feira 17 de outubro De 2011 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se liga por aqui Melhor dia A tua vida A tua vida A tua vida O verdão é gelical contigo Assim é Aba pai Fui A tua vida Outubra A tua vida Um super beijo A tua vida A tua vida Música A CIDADE NO BRASIL